Boa noite a todos, boa noite a todas as mulheres e a todos os companheiros homens aqui presentes. Eu queria agradecer o convite da Claxo e parabenizar a Claxo pelos seus 50 anos, cumprimentando o nosso querido Pablo Gentili, secretário-geral da Claxo. Queria também cumprimentar o senador Alejandro Encinas, a professora Guadalupe Valencia, o comitê diretivo da Claxo, com quem eu tive o prazer hoje de almoçar. Eu queria também cumprimentar o professor Marco Aurélio Garcia, assessor do meu governo e do governo do presidente Lula. Queria cumprimentar também o engenheiro Cuatemoc Cárdenas. Cumprimentar os senhores embaixadores aqui presentes, cumprimentar os professores das universidades mexicanas e agradecer ao povo do México pela recepção. E também agradeço a todos os latino-americanos aqui presentes. A América Latina, nos anos que nós denominamos anos perdidos, que foram as décadas, as décadas de 1980 e as décadas de 90, A América Latina, como um todo, sofreu um grande avanço das concepções neoliberais e dos governos neoliberais, baseados nas ideias que, quando houve a reunião do chamado Consenso de Washington, viraram uma espécie de cânone, de receituário, de receita para governos conservadores. E propunham a desregulamentação da economia, a diminuição drástica do papel do Estado e a expansão de um tipo de livre comércio aqui na nossa região. A mais característica expressão disso nós conhecemos como Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, apresentada pelos Estados Unidos na reunião que ocorreu da Cúpula das Américas em Miami, no ano de 1994. Posteriormente, em 2005, na Cúpula que ocorreu em Mar del Plata, os países latino-americanos rejeitaram essa proposta. Eu falo isso porque foi um marco na estruturação das políticas neoliberais. E governos neoliberais se espalharam como uma onda por toda a América Latina. No Brasil, na Argentina, nos países de toda a América Latina, houve essa tendência mais neoliberal. tratava-se de estruturar um Estado mínimo, um Estado que resolvesse os maiores problemas sociais que esse continente tinha de desigualdade, se retirando da esfera social. E era isso, basicamente, que constituía a política social nesse período. E aí nós vamos ver uma imensa, um imenso retrocesso, um imenso e generalizado retrocesso. E a presença indutora do Estado é retirada e acredita-se que a mão do mercado resolverá essa desigualdade que caracterizava o nosso continente. Um traço comum a todas essas experiências foi, em muitos países, a desconstrução de todas as políticas sociais, de fortes privatizações e, ao mesmo tempo, de um elevado nível de endividamento nas nossas economias. Esse processo contou também, em muitos casos, com a presença do fundo monetário como sendo um elemento para implantar políticas de exclusão. O momento mais dramático desse período foi, ocorreu na crise que afetou todos os países, principalmente os dois maiores, Argentina e Brasil, quando, no início dos anos 2000, há um processo de inadimplência dos nossos países. A crise se aprofunda, no caso da Argentina, ela chega a ser dramática. Aí, o que acontece? Há uma onda de governos, de governos populares. E a América Latina, ela entra numa espécie de onda contrária ao que acontecia nos Estados Unidos e na Europa. Porque a América Latina, com seus governos populares, passa a fazer uma política de inclusão. Em toda ela, há um aumento do desenvolvimento, um reforço do mercado interno e, sobretudo, uma melhoria absolutamente significativa na redução da desigualdade. Nós reduzimos a desigualdade. No resto do mundo, a desigualdade se ampliava. Hoje, inclusive, as políticas de financiarização que estão ocorrendo nas economias mais desenvolvidas, elas mostram as suas limitações quando processos, claramente, de barragem da ascensão social, que, muitas vezes, caracterizaram essas economias, é contido. E o que se vê é o aumento da concentração de riqueza. Aquela ONG chamada OPSFAN, que é uma ONG do Reino Unido, ela evidencia que oito pessoas, oito grandes grupos econômicos, liderados por oito pessoas, controlam mais da metade da riqueza do mundo. Isto também é extremamente grave, porque criou um paradigma que está sendo implantado em todo o mundo. Mas o que aconteceu conosco? Por dez anos, por quinze anos, nós tivemos um movimento contrário, que, além de afirmar o desenvolvimento econômico, afirmava que ele era possível com redução da desigualdade. Além de afirmar que ele era possível com a redução da desigualdade, afirmava que, além disso, ele se daria em sociedades democráticas. Nós vivemos hoje, na América Latina, um momento diferente. Por toda a América Latina, se verifica o surgimento de governos conservadores e de governos que buscam a completa desregulação econômica e a perda de direitos sociais. No Brasil, o impeachment que atingiu o meu governo e o meu mandato desprezou 54 milhões e meio de votos. E não só desprezou 54 milhões e meio de votos, como foi um ataque à nossa Constituição, construída após o fim da ditadura militar, promulgada após a ditadura militar. Alguns diziam que não era golpe. Muitos falaram, não, não se trata de um golpe. Não se trata de um golpe porque respeitaram os processos legais. Formalmente, em qualquer país presidencialista, você pode dizer que a Constituição, no país presidencialista, prevê o impeachment, principalmente quando se trata de países com um presidencialismo clássico. E prevê o impeachment só em alguns casos, não em qualquer caso, até porque no presidencialismo, o chefe de Estado e de governo são a mesma pessoa, ao contrário do regime parlamentar, em que o primeiro-ministro é eleito pelo gabinete e o presidente é eleito pelo voto direto ou o rei eleito, é indicado pela sua dinastia. No caso do presidencialismo, há que ter crime de responsabilidade. Nos Estados Unidos se chama isso high crimes and misdemeanors, ou seja, crimes importantes e contravenções importantes. Além da traição e além da negociação de vantagens com países estrangeiros. Portanto, era necessário que se achasse no Brasil um motivo. Como não tinham um motivo, resolveram que eu teria de ser afastada por três decretos. Três decretos que representavam 0,15% de um pedaço das despesas públicas, não de todo orçamento. 0,15%. E esse 0,15% diziam respeito em 98% dos casos, a educação, a segurança, a justiça e a defesa. E, ao mesmo tempo, também me atribuíram um crime do qual eu sequer estive presente, que era o fato de que há uma lei no Brasil que estabelece que o setor dos pequenos, dos médios e dos grandes agricultores têm direito a um subsídio em relação à taxa de juros. Houve um atraso no pagamento dessa diferença de alguns meses e considerou-se que isso era um empréstimo. Até aí, o que se podia fazer era dizer para aqueles que fizeram isso, não façam mais, está errado essa sua prática. Eu não podia ser atingida porque nenhum presidente da República, não só eu, eu, todos os demais presidentes após 1994, jamais participaram da execução do projeto. Você lança o projeto e a lei define como ele é executado. Então, nem isso era possível me imputar. Alguns disseram, então, vamos condená-la pelo conjunto da obra. Também condenar um presidente pelo conjunto da obra só pode se dar em processos eleitorais. Então, o que houve no Brasil foi um golpe parlamentar. Eu vivi dois golpes. Eu vivi um golpe militar nos anos 60, 70 e vivi este golpe parlamentar. São diferentes. Um golpe militar destrói a democracia generalizadamente, atinge toda a população, retira direitos fundamentais como de expressão, reunião, mobilização, liberdade de imprensa, enfim, atinge a sociedade como um todo de forma igual. O golpe parlamentar, ele é um processo que se dá principalmente quando se trata de medidas excepcionais que corroem a democracia. Você não destrói a democracia. É como se fosse assim. Se você fizesse essa imagem, num golpe militar, é um machado cortando a árvore da democracia. Num golpe parlamentar, é um conjunto de parasitas e fungos atacando a democracia. Porque quando você dá um golpe no executivo, desbalanceia, ou seja, desequilibra toda a relação de poderes. E aí o judiciário assume um papel de criminalizar a política ou o parlamento assume um papel de judicializar a política. Isso depende do país. Cada país e os golpes parlamentares têm uma feição. Mas o importante é dizer por que, por que no Brasil foi dado um golpe parlamentar? Quais são os motivos que levam a esse golpe parlamentar? Sem sombra de dúvida, eu posso dizer aqui que há um componente misógino no golpe. É um componente muito mais, muito mais simbólico do que um componente efetivo. Porque para você construir um golpe, você tem de desqualificar o presidente, no caso a presidenta. E aí é diferente o processo de desqualificação de um homem e de uma mulher. No caso da mulher, usa-se todas aquelas características que são próprias do preconceito. A mulher, ela é dura, o homem é forte. A mulher é emocional, o homem é sensível. A mulher, ela é uma obsessiva compulsiva trabalhadora. O homem é um trabalhador empreendedor. Esses processos foram, eu diria assim, subjacentes ao meu impeachment. Mas, se fosse só assim, seria tranquilo. O problema é que, além disso, há todos os ataques e as grosserias características que nós conhecemos. Mas isto é mais uma sintaxe do golpe do que as suas razões primeiras. Um, a primeira, após a misoginia, a primeira razão é a questão do combate à corrupção. Um senador golpista foi gravado, ele se chama senador Romero Juca, foi gravado por um senador que estava sendo investigado e parece que já estava sob a tutela do Ministério Público. Não se tem certeza disso. Mas esse senador gravou o outro. E o outro dizia, eles eram do mesmo partido. E a conversa versava sobre o seguinte fato. É necessário afastar a presidência. É necessário fazer isso para estancar a sangria. Que significa estancar a sangria, ele explicou. Para que as investigações da Lava Jato sejam contidas. As investigações de corrupção não nos atinjam. Esse, eu diria, é um fato imediato que diz respeito aos interesses da parte parlamentar de senadores e deputados que vão se empenhar no golpe. Mas não é a razão estratégica. É uma razão importante, mas não é a razão estratégica. A razão estratégica era enquadrar o Brasil. Enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente no modelo neoliberal conservador. Porque o Brasil era e continua sendo entre a quinta e a sexta economia do mundo. O Brasil tinha escolhido uma trajetória de desenvolvimento que não é a trajetória de desenvolvimento pregada pelos neoliberais. Nós, durante 13 anos, provamos que era possível crescer, distribuir renda, aumentar o nosso mercado interno. Nós fazíamos parte com outros países dos chamados países que têm populações em milhões de habitantes e com um poderoso mercado interno, portanto. Nós, neste processo, tínhamos colocado como prioridade do nosso governo, não só o crescimento econômico, a geração de emprego, o desenvolvimento de cadeias produtivas dentro do Brasil, nós tínhamos colocado um foco fundamental na redução da miséria extrema e da pobreza. Tanto é assim que, de 2003 até o momento em que a ONU nos tirou, no final de 2013, do mapa da fome, o Brasil superou um processo que estaria previsto pela ONU para os países chegarem em 2030. Nós saímos do mapa da fome, nós reduzimos a população que passava fome no Brasil a 1%, que a ONU considera uma conquista para todos os países que hoje estão fora do mapa da fome, e tem uma base abaixo de 1%, que é o nosso caso. E nós superamos a miséria extrema. A miséria extrema no Brasil, nós retiramos da situação de miséria extrema 36 milhões de pessoas. Mas não foi só isso. Um país só sai, só sai da situação de pobreza e de miséria se a sua política de combate à pobreza e à miséria não é neoliberal. O que é que caracteriza uma política neoliberal de combate à miséria e à pobreza? É que ela é extremamente reduzida. É como se ela fosse um exemplo. Ela é um programa piloto. Num país de 200 milhões de habitantes, a política era feita para 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Não adianta, não altera a realidade, não muda a desigualdade, não aumenta as oportunidades. Por isso é que a nossa política sempre diz respeito a milhões de brasileiros e brasileiras. Bolsa Família, 56 milhões. Mais médicos, ou seja, a garantia de assistência médica ou atendimento básico, que a OMS considera a forma pela qual você resolve em torno de 84 a um pouco mais dos problemas de saúde de uma população. Como que nós conseguimos, fazendo uma política massiva, nós cobrimos, demos cobertura de saúde para 63 milhões que não tinham cobertura de saúde integral. Esses processos foram acompanhados de processos um pouco mais complexos, como é o caso de buscar a segurança hídrica através de transposição de rios, que é um investimento sofisticado. A descoberta do pré-sal, que é a descoberta de petróleo nas águas profundas da bacia continental brasileira. Nós tivemos várias outras intervenções. Nós fizemos uma política de mobilidade urbana para, aumentando o número de linhas de metrô e de veículos leves sob trilho. Enfim, são vários os motivos. Este processo, é este processo que foi criminalizado no meu impeachment. Na verdade, o meu impeachment é a criminalização de duas coisas. Uma política que colocou os pobres no orçamento. E isso, por um lado. Por outro lado, também pelo fato que, diante da crise econômica, nós não reagimos só cortando gastos. Nós sempre reagimos cortando gastos e modificando a forma pela qual a tributação é feita no Brasil. O Brasil é um dos poucos países que não tributa rendimentos do capital. O imposto é elevado para quem? É elevado para trabalhador e para classe média. Não é elevado para a tributação do capital. Nós não tributamos dividendos, ou seja, o rendimento distribuído pelas empresas para seus acionistas. Nós não tributamos nenhuma forma de ganho de capital efetivamente. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que tributa grandes fortunas e heranças, o Brasil não o faz. Ao contrário dos Estados Unidos, que tributa dividendos, o Brasil não o faz. Então, é interessante notar que o Brasil tinha algumas características muito específicas. Quando eu falo que queriam enquadrar o Brasil e por isso deram o golpe, é por quê? É porque por quatro eleições consecutivas, o nosso programa foi o programa que o povo brasileiro escolheu para ser implantado. Na última eleição, na última, que é de 2014, eu fui eleita no segundo turno, em novembro, em março de 2015. Eu fui eleita em novembro de 2014. Em março de 2015, eles colocaram a questão do impeachment na mesa. Colocar na mesa a questão do impeachment é combinar isso com uma política do quanto pior, melhor. Ao invés de aprovar medidas para ajudar o Brasil a sair da crise, eles fizeram duas coisas. Eles buscavam aprovar medidas para aumentar os gastos, de um lado, e de outro lado, buscavam a desestabilização política do governo. Este é um processo que tem a ver com a seguinte pergunta. Como foi possível, como foi possível esse processo de impeachment sem crime de responsabilidade? Foi porque o Brasil estava quebrado como país? Não é verdade isso. Aliás, é necessário dar um rotundo não para esta argumentação que muitas vezes a mídia oligopolista coloca no jornal. O Brasil não estava quebrado pelo simples motivo que um país só quebra quando não tem dinheiro para pagar seus credores. O Brasil não é credor, aliás, o Brasil não é devedor internacional. O Brasil é um credor líquido do resto do mundo. Nós mudamos a situação que recebemos em 2003, quando o presidente Lula foi eleito. O Brasil era um país submetido ao fundo monetário, porque não tinha reservas suficientes para saudar as suas dívidas internacionais. E, por isso, foi submetido ao controle do fundo monetário, assim como ocorre hoje, por exemplo, em alguns países da Europa, especificamente a Grécia. Não, o Brasil não estava, não está, não estava e não está quebrado. O Brasil tem um quinto ou sexto país em volume de reservas, ou seja, em quantidade de dólares que ele detém. O Brasil, quando eu saí do governo, tinha 378 a 380, isso varia, bilhões de dólares de reserva. Então, não há a menor hipótese do Brasil estar quebrado. O Brasil, o governo brasileiro também não está quebrado. Além de controlar esse volume de reservas, tem um imenso colchão de liquidez, porque toda a sua dívida está denominada em real, ou seja, na sua própria moeda. Nem, tampouco, havia uma política fiscal de gastança. Porque nós tínhamos mudado o que gastava, nós não ampliamos o gasto, nós reduzimos alguns e substituímos. Então, por que o país, por que isso foi feito dessa forma? Tem a ver com o fato que eles perceberam que, durante a democracia, nenhum, nenhum governo conseguiria ser eleito para tirar direitos do povo trabalhador. Nenhum governo conseguiria ser eleito para fazer um ajuste fiscal por 20 anos. Quem, que pessoa no Brasil, que cidadão brasileiro, voltaria em alguém que defendesse uma emenda constitucional e reduzisse por 20 anos o gasto real, garantisse que ele nunca aumentaria, por 20 anos, de saúde e educação. Porque os outros podem diminuir, inclusive nominalmente. Mas saúde e educação podiam até subir em termos nominais, desde que não ultrapassasse a barreira do crescimento real. Ora, um país como o Brasil, um país como o México, um país como a Argentina, um país latino-americano, como a Colômbia, como qualquer país, tem na educação um elemento fundamental para o seu desenvolvimento. Nós sempre chamamos a educação o nosso passaporte para o futuro. Por quê? Porque nós sabemos que não basta distribuir renda. E sempre dissemos o fim da miséria é só um começo. Um começo do quê? Um começo de um país que tem de ter um povo bem educado. Tem de ter um povo bem educado porque só isso torna o combate à pobreza, os ganhos que se obtêm no combate à pobreza, uma conquista permanente. De um lado é isso, é porque o Brasil era um país pobre, e ainda é. Porque um país é pobre, não é quando tem cinco, é o quinto ou a sexta economia. Um país é pobre quando a sua nação é composta dominantemente de pessoas pobres. Quando o país é rico é quando dominantemente a sua população é integrada por países ricos, por cidadãos ricos. Então, o Brasil precisava da educação para que as pessoas que nós retiramos da pobreza extrema pudessem ter um trabalho de qualidade, ter uma profissão, serem bem formados. Isso pelo lado da pobreza. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, é um país complexo, industrial, é complexo do ponto de vista da sua agricultura e dos seus serviços. Nós temos, ao mesmo tempo, que temos uma grande produção de commodities, principalmente agrícolas, minerárias, de energia, de petróleo, nem tanto. Mas nós temos uma indústria aeronáutica, somos um dos países que tem indústria aeronáutica. Temos a capacidade de ter também uma agricultura que não é baseada na agricultura extensiva, no uso da terra, é baseada em tecnologia, criada durante anos a fio por uma empresa que chama Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, com quem, inclusive, nós fizemos várias políticas na África, porque temos um pedaço dos nossos continentes muito parecidos. Além disso, o Brasil precisa, por quê? Da educação para ser rico. Ele precisa também da educação, porque se você não entra na economia do conhecimento, você não consegue superar a diferença, que é a diferença entre a capacidade científica e tecnológica de um país sem educação de qualidade para os brasileiros. Porque, senão, você não consegue ter ciência básica, você não desenvolve tecnologia e você não inova nas suas empresas, e você não entra na economia do conhecimento. Então, congelar educação no Brasil é acabar com o presente e o futuro do país. É absolutamente a política característica do neoliberalismo. Quem é que precisa de educação? A grande maioria do povo. A maioria do povo, pobre e de classe média do Brasil. É ele que precisa de educação. Os ricos pagam por ela. Mas a educação pública é garantida pelo Estado brasileiro. Ele precisa de garantir educação. Então, essa questão, que o mercado resolve o problema, não resolve, não. Por exemplo, como você resolve o problema do acesso à casa própria, à habitação, se a equação não fecha. De um lado, a renda muito baixa do trabalhador, e, de outro lado, o preço muito alto das casas. Se o Estado não entrar melhorando essa equação, ninguém vai morar decentemente. E aí, o custo para as pessoas que moram em situações precárias, quando há acidentes climáticos, é muito alto. As pessoas podem ser mortas, grandes extensões alagadas. Uma política habitacional é também uma política que leve em conta os riscos de vida que afetam as populações. Ora, tinha de enquadrar esse país. E tinha de enquadrar também geopoliticamente. O Brasil é um país que, nesse período, defendeu uma política multilateral, uma política multilateral que tinha alguns pilares. O pilar da importância da América Latina. O Brasil, durante muito tempo, viveu de costas para a América Latina. O Brasil só olhava para a Europa e para os Estados Unidos e os países ricos. Nós mudamos o olhar. Nós olhamos para os nossos vizinhos. Nós olhamos para os iguais a nós mesmos. E buscamos, nesse espaço, construir uma integração produtiva, construir uma integração soberana, construir o respeito entre os nossos países. Muitas vezes, o Gentili sabe, houve, no passado, uma oposição falsa entre o Brasil e a Argentina. É verdade que a gente nunca vai se acertar no futebol. Nunca, jamais, em tempo algum. Mas nós construímos uma relação, a partir daí os governos argentinos e os governos brasileiros, uma relação de compreensão da importância que nós temos uns para os outros. Eu dou o exemplo da Argentina porque ele era o caso extremo da separação que eu acho que foi criada e orquestrada entre nós. Demos importância para a África, África negra. O Brasil é um grande país negro. Sem sombra de dúvida, depois da Nigéria, a maior população negra no mundo está no Brasil. Nós, obviamente, considerando toda a África, somos apenas o país, em termos de população negra, o maior país fora da África. E, além disso, nós tivemos um olhar extremamente de cooperação para os países ricos. Nunca tivemos nenhuma relação que fosse de submissão, mas também nunca tivemos nenhuma relação nem de preconceito, nem de exclusão. Procuramos sempre tecer essas relações. E tínhamos uma relação que eu acho que incomodava muito a gente dentro dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Foi muito importante essa construção, porque, por meio dela, nós criamos o Banco dos BRICS e nós criamos uma coisa que se chamou Acordo Contingente de Reserva, que significa, na verdade, uma espécie de fundo monetário dos BRICS, ou seja, um seguro quanto às oscilações cambiais. Tudo isso também eu acho que desagradava muita gente, mas, sobretudo, desagradava bastante segmentos da elite brasileira um pouco ainda atrasados em relação à evolução e à multilateralidade que o mundo passou a ter. E tínhamos uma relação que eu acredito que foi muito produtiva, sobretudo, eu acredito muito no que nós construímos aqui na América Latina. Mas, voltando ao Brasil, queriam nos enquadrar. E deram o golpe, por que que deram o golpe? O que permite o golpe? O que permite, já me perguntaram hoje, o avanço do conservadorismo, do neoliberalismo na América Latina? Eu acredito que a explicação é simples, apesar da complexidade da realidade. Nós vivemos um processo neste período e aproveitamos este período, que foi um período de expansão econômica em todo o mundo. E na América Latina, nós aproveitamos no sentido de melhorar as nossas condições sociais, de aumentar as oportunidades. Ora, o mundo sofreu uma grande, das mais graves crises, no final de 2008 para 2009. Nós não contribuímos para essa crise e, portanto, nós não sofremos o impacto imediato dessa crise. Nem nós, aqui da América Latina, nem a China, sofreram diretamente esse impacto em 2010. O Brasil, pelo contrário, o Brasil teve uma taxa de crescimento de 7,5% em 2010, após, como reação, inclusive, a crise, porque fizemos uma política anticíclica, ou seja, uma política de expansão e não uma política de retração. Além disso, o que veio ocorrendo depois foi uma imensamente lenta recuperação das economias desenvolvidas, tanto dos Estados Unidos e a Europa se mergulhando, se mergulhou na crise do euro, da qual, até hoje, ela não saiu. E o que aconteceu? Aconteceu o que um grande economista neoliberal, que eu acho que fez a receita macroeconômica de golpes de Estado, chamado Milton Friedman, disse ao analisar duas situações, tanto a do Chile quanto a da Margaret Thatcher durante a crise das Malvinas. O que ele disse é o seguinte, o momento que tem uma crise é um momento especial, ele permite que, se você tiver uma proposta, essa proposta possa ser utilizada. que proposta ele se referia? A proposta que foi implantada no Chile e a proposta que também foi implantada na Inglaterra. Destrói os sindicatos, acaba com a aposentadoria pública, acaba com o ensino público universitário, no caso do Reino Unido, acaba com os sindicatos, destrói a possibilidade de uma reação muito forte dos sindicatos, e ele dizia o seguinte, ele concluía o seguinte, tem de aproveitar a oportunidade e fazer com que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. No Brasil, o politicamente impossível era aprovar um programa desse tipo, dessa emenda que eu falei para vocês. Era impossível aprovar também uma reforma da Previdência. Mesmo agora está sendo muito difícil. Era impossível aprovar uma lei da terceirização que precariza o trabalho e que reduz o trabalho à desproteção geral. Era impossível aprovar uma lei de terras que vende o território brasileiro sem nenhuma consideração. É impossível aprovar a venda de blocos do pré-sal a preços módicos. Enfim, várias coisas eram impossíveis porque não passavam pela democracia. Agora, se tornaram inevitáveis. Quando? Quando instauram o impeachment. E aí, sim, passam a produzir, a produzir a tentativa de instaurar reformas que no Brasil a democracia impediria. Mas o golpe parlamentar permite. Hoje, existe no Brasil um impasse, que é o seguinte. Quando passaram a emenda do teto de 20%, que retira os pobres do orçamento, porque quem utiliza a educação pública e saúde pública são as camadas mais pobres da população. Os 100 milhões de brasileiros. Quando retira os pobres do orçamento, eles fazem uma outra coisa. Eles retiram também a população da decisão. Por que você vota em um presidente, no caso do Brasil, de quatro em quatro anos? É porque você concorda com o tipo de programa que ele tem, em que ele diz onde vai gastar, como é que ele vai gastar, onde ele vai gastar mais, onde ele vai gastar menos. No Brasil, eles liberaram o pagamento de juros e seguraram o pagamento da saúde e da educação. Não foi uma coisa compreensível imediatamente, porque não produziu efeitos imediatos. Mas a reforma da Previdência, que tira o direito à aposentadoria e muda o modelo, criando as condições para um sistema privado de aposentadoria, todo mundo entendeu. E aí, as movimentações, o descontentamento começou. Não só por causa disso, mas também pela terceirização. Porque terceirizar é o seguinte, você pega as atividades fins e as atividades meio de uma empresa e pode atribuir a outra empresa ou transforma o trabalhador em uma pequena empresa e o contrata. Isso significa, e os cálculos são de institutos confiáveis, de estatística, que geralmente há uma redução de 50% a 70% no valor do salário. Mas, sobretudo, acontece uma outra coisa. Quando, por exemplo, uma siderúrgica pode não ter trabalhador nenhum e ela contrata outra empresa para fornecer os trabalhadores ou um hospital não precisa de ter médico e contrata uma outra empresa para fornecer os médicos, você tem necessariamente uma perda também das garantias salariais fundamentais quando a empresa mais forte é responsável pelo passivo trabalhista. Além disso, em muitas empresas de comunicação, os jornalistas são transformados em empresas e são contratados como empresas, pequenas empresas. Aí, o patrão não tem de pagar seguro-desemprego se ele demitir, não tem de pagar contribuição previdenciária, enfim, há uma perda geral de direitos. Isso afeta as mulheres, afeta as mulheres, porque nós não podemos considerar que aqui na América Latina o mercado de trabalho feminino é igual nos países da OCDE. Não é, não é igual. A mulher, geralmente, tem um tempo menor de contribuição para a aposentadoria do que o homem, até por questões de divisão sexual do trabalho. Ela amamenta, ela tem filho, enfim, ela precisa de um tempo maior fora do trabalho. E para o trabalhador rural brasileiro, também, que não tem renda monetária o ano inteiro. Não adianta tentar exigir do trabalhador e do pequeno agricultor brasileiro que ele pague a Previdência o ano inteiro. Geralmente, o que nós exigimos é que ele pague quando ele comercializa a produção. Então, de todas as categorias sociais, incluindo a igreja, incluindo todos os brasileiros, há uma reação forte a essa reforma e a esses retrocessos agora. E aí começa a contradição entre o quê? O impasse. Ou eles entregam para a parte da mídia, a parte do mercado e a parte do setor político que deu o golpe, o projeto em nome do qual eles deram o golpe, ou eles entregam, ou eles não têm mais serventia, o golpe fica inócuo. Obviamente, algumas políticas eles conseguem passar e conseguem também destruir muita coisa. Mas a base, o que prometeram fundamentalmente foi a reforma da Previdência. Ora, quanto mais perto da eleição em 2018, se encontrará menos políticos dispostos ao suicídio, ao suicídio político. Por quê? Como é que eles terão voto se votarem na Previdência? E aí o impasse está feito no Brasil. Não consegue votar, busca votar. Há um movimento social crescente contra isso. E aí nós chegamos num ponto que eu acho muito importante. O que nós vemos hoje? O que nós detectamos hoje? Eu acredito que há um problema muito sério quando um governo não atende às demandas sociais. Primeiro, a população sente que perdeu o poder, votou e não é respeitada. depois ela começa a perder direitos e depois ela começa a perceber que é muito, muito irrelevante o papel do governo e da política. Quando aumenta a desigualdade, é isso que a população sente. E aí se abre espaço para um descrédito da política. Esse descrédito da política é um vazio que interessa muita gente. Eu lembro que no Brasil, na época da ditadura, houve um endeusamento do tecnocrata como sendo o grande, o grande agente capaz da gestão da coisa pública e que iam resolver o problema do Brasil. Só quem não viveu aquele momento sabe que isso é uma história. Por quê? Porque a política nasceu com a democracia. Se você acha que a política não é algo confiável, o que você está fazendo é abrindo espaço para os salvadores da pátria, para o preconceito, para que se escolha, se escolha bodes expiatórios. Quem é que pode, em sã consciência, acreditar que a redução de emprego nos Estados Unidos se deve à imigração? Quem pode acreditar que a redução, a concentração de riqueza nos Estados Unidos, que é a outra forma de pensar o desemprego, o trabalho precário, o aumento da desigualdade, é a concentração de riqueza. A troco de quê? Que a imigração latino-americana seria responsável pela brutal concentração de riqueza que tem ocorrido nos Estados Unidos e que a gente pode pensar, sim. Qual é a razão dessa concentração de riqueza? Ah, é o imigrante na Europa? Ah, então não é o imigrante na Europa. É o quê? É a financiarização acelerada, característica dessa fase do neoliberalismo. é o fato que a indústria financeira, ela se sobrepõe aos setores produtivos e ela concentra uma riqueza brutal. E o grande sujeito desse processo é o acionista e os CEOs e a alta gerência que ganha com uma parte do seu salário é a participação acionária. Então, o que fazem? Fazem o seguinte, se se endividam, compram ações da sua própria empresa, ela se valoriza. Quando ela se valoriza, você distribui dividendos e também aumenta a remuneração da alta cúpula. A partir daí, você tem essa imensa concentração de riqueza, porque esse setor não gera um emprego. E aí, ele, que tinha de ser servo da economia, porque ele era quem produzia a riqueza, tratando de tirar capital de um lado e levar para outro, para que, se criasse empregos, se criasse produtos, se criasse serviços, passa a ser o mestre. E é isso a fonte da desigualdade, não só porque o outro aspecto da desigualdade é a concentração de riqueza. Fica ridículo alguém dizer para qualquer pessoa que a responsabilidade pela concentração de riqueza em Wall Street é o trabalhador latino-americano ou os mexicanos que chegam aos Estados Unidos, os brasileiros, os mexicanos, os argentinos que chegam aos Estados Unidos. Então, no Brasil, nós temos de ter certeza de uma coisa. junto com a questão da afirmação da democracia, nós temos de afirmar a política, não a politicagem. Que política eu estou falando? Que política que nasceu com a democracia no século V? Lá atrás, a política que nasceu com a democracia era política é você ser capaz de não pensar só nos seus interesses e pensar no interesse da sua comunidade, do seu país, do seu Estado, do seu grupo social. Política é isso. Despolitizar é dar margem para soluções que buscam bodes expiatórios. No Brasil, nós estamos assistindo isso também. Nós estamos assistindo uma forte pressão no sentido da despolitização da sociedade. Sempre que isso aconteceu, a democracia perdeu. Sempre que a democracia perdeu no Brasil, também perdeu o povo brasileiro. E agora, nós temos no Brasil um encontro marcado com a democracia em 2018. Esse encontro é a data limite, é a data limite, você pode até encontrar antes. Mas, inevitavelmente, está marcada uma eleição para outubro de 2018. Uma eleição que vai necessitar de um amplo processo de participação popular. Por quê? Para que se retome as condições de desenvolvimento e criação de emprego, é necessário esse processo. E, além disso, uma reforma política, porque não é possível ter 25 partidos no parlamento. O Brasil não é governável com 25 partidos no parlamento. Até porque ninguém acredita que tenha 25 projetos para o Brasil. Não existe 25 projetos. Por que tem 25 partidos? Porque o sistema político permite isso, incentiva isso, torna isso uma tendência quase inexorável. tão inexorável que, se eu sair com 25, agora já devem ser 32. E por que isso aconteceu? Porque a cláusula de barreira, que é uma cláusula que estipulava um limite de votos e de participação eleitoral e de parlamentares para você ter um partido, caiu. Quando ela caiu, ficou fácil criar partido e ganhar com o tempo de televisão e fundo partidário. Enfim, é preciso uma constituinte exclusiva para isso. Há no Brasil um grande risco, porque todas as pesquisas, todas, sem exceção, mostram uma situação muito clara. Quem é a pessoa em que o povo brasileiro coloca mais expectativa? vai é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que não é permitido hoje? Nós não podemos conceber casuísmos. Casuísmos é um termo que nós usávamos quando houve, começou a transição da ditadura, a gente estava já no processo de ganhar, de ganhar, a democracia já estava mais encorpada, porque nós vivemos 21 anos na ditadura. O casuísmo era assim, quando ficava claro que os oposicionistas à ditadura iam ganhar, eles inventavam uma legislação que, de alguma forma, contornavam essa possibilidade do fortalecimento da oposição. Então, chamou-se casuísmo. Na verdade, a mudança da regra do jogo para falsificar o resultado do jogo. Hoje, no Brasil, seria uma falsificação do resultado do jogo à condenação do ex-presidente Lula. E aí eu quero falar um pouquinho aqui, rapidinho, de corrupção. a maior corrupção dos últimos tempos foi, não vamos deixar de pensar isso, foi o subprime, a crise do subprime. Ninguém, nunca, pode supor que a crise do subprime não é a utilização do dinheiro de milhões e milhões de pessoas por um grupo pequeno que amelharou esse dinheiro. A corrupção tem muitas formas. No Brasil, hoje, nós, nós, foi o nosso governo, o meu e do presidente Lula, que iniciou as condições para o combate à corrupção. O que nós fizemos? Criamos as condições institucionais e as legais, a legislação. Nas institucionais, para vocês terem uma ideia, eu não sei como é que funciona a fiscalia aqui. A fiscalia é o Ministério Público. Até o governo do presidente Lula, o procurador-geral era conhecido como o engavetador-geral da República, porque ele pegava os processos e engavetava na sua gaveta. Quando o presidente Lula assume o governo, ele passa por um acordo que ele tomou a iniciativa de fazer com o Ministério Público, ele passou a nomear de dois em dois anos o procurador-geral a partir de uma lista tríplice, na qual ele escolhia o que tinha sido mais votado dentro dos procuradores, porque a procuradoria é uma carreira de Estado no Brasil, é uma carreira, e o procurador é autônomo. Então, essa foi uma das condições. A outra condição foi que nós demos respaldo legal, nós mandamos para o Congresso uma lei chamada Lei de Combate às Organizações Criminosas, todas as organizações criminosas. Essas organizações criminosas vão desde o crime organizado, passando pelas drogas e também por os chamados crimes do colarinho branco. Esta lei, ela tinha duas cláusulas a destacar, uma delas que instituiu a delação premiada, a outra cláusula instituiu que o corruptor era também um criminoso. Isto já estava estipulado, mas não estipulado com clareza, nós demos total estrutura para que, pela primeira vez no Brasil, não só o corrupto fosse combatido, mas o corruptor, ou seja, onde tem o dinheiro, porque quem corrompe é o dinheiro, a existência do dinheiro. Bom, esse processo, ele é um processo importante para o Brasil, é, muito importante. Ele assumiu algumas características não muito corretas, quais sejam, eu não concordo, até porque foi eu que sancionei, né, então tem toda autoridade para dizer que eu acho que a parte da delação premiada está incompleta, porque, nos Estados Unidos, de onde nós copiamos a delação premiada, é, não se pode ter um preso deixar ele preso durante muito tempo e aí ele faz a delação premiada. É considerado, não é considerada a delação nessas condições. O delator tem de estar livre e tem de ser voluntária a delação, ela não pode ser voluntária, entre aspas, ela tem de ser voluntária, propriamente dita. E outra coisa, você não pode ter uma tipologia que transforma o judiciário num processo muito perigoso, porque a base da democracia é, tem várias, vários, vários itens que são quesitos fundamentais, um deles é todos nós somos iguais perante a lei. Para que nós todos sejamos iguais perante a lei, desde a Revolução Francesa, um pouco antes, um pouco depois, se instituiu o processo. O processo é aquele no qual você prova ou não a culpa de alguém. Então, o processo busca objetividade. E quem julga isso tem de ser neutro em relação a quem está sendo julgado. Portanto, o juiz não pode falar fora dos autos, o juiz não pode simpatizar com o criminoso, o juiz não pode sorrir para o criminoso, o juiz não pode ficar simpático com o criminoso e, sobretudo, não pode falar fora dos autos. Ele não pode julgar ninguém a não ser no processo. A mídia também não é nenhum tribunal, a mídia não substitui o judiciário. Assim sendo, nós ainda, ao longo desse processo, teremos de ter um processo muito intensivo de melhoria das condições do combate à corrupção e impedir que se faça uso político e ideológico desse combate. Aliás, a corrupção tem vários aspectos além da repressão. Um dos aspectos da corrupção é a evasão fiscal. Ninguém corrompe com o seu lucro, você corrompe com aquela parte do seu ganho que foi sonegado onde você não pagou imposto. Há uma alegação íntima de não pagar imposto com a possibilidade de corrupção. Não é de graça que os paraísos fiscais chamam fiscais. O paraíso fiscal, ele hoje é onde se esconde. o dinheiro do terrorismo, o dinheiro da droga e o dinheiro da corrupção. Agora, no caso da corrupção, é eminentemente financiado pela fraude fiscal. Ninguém corrompe com o seu lucro. Daí a importância do combate aos paraísos fiscais, que só começou depois do 11 de setembro, no G20, esse foi um dos programas que todos nós defendemos. Finalizando, eu quero dizer para vocês uma coisa. Acho que a América Latina inteira, não só o Brasil, só ganha quando há democracia. O nosso papel é expandir a democracia, é fazer com que os nossos países e as nossas regiões tenham capacidade crítica, sejam capazes de defender seus interesses e, sobretudo, tenham essa convicção que a democracia é o lado certo da história. Muito obrigada. Aplausos Obrigado.